Oi pessoal, bom dia! Tudo bem com vocês? Comigo tudo bem, graças a Deus. Gente, eu já estava acabando de gravar o vídeo e aí eu fui pausar e eu apaguei. Meus amores, deixa eu falar para vocês, quem gosta dos meus conteúdos, já se inscreva no canal, vem fazer parte aqui do meu cantinho, tá meus amores? Eu vou mostrar para vocês aqui, eu lavando o aquário e trocando meus peixes de lugar. Eu lavei esse aquáriozinho aqui, gente, ó, e coloquei os peixinhos aqui dentro, ó, estou colocando os peixinhos aqui dentro, né? Não dá para ver direito, porque se eu baixar muito eles pulam. Aí amores, aqui, ó, o peixinho da colher, deixa eu mostrar para vocês, olha o tanto de peixinho aqui na colher, tá vendo? E aí eu vou tá, eu vou colocando, vou lavando e colocando eles aqui nessa vasilha, né, nessa tapoemes, com água filtrada, porque não pode pôr água de pó. E aí, amores, eu tô com esses peixinhos aqui no vidro, aqui tinha delas, eu já tirei um pouco. A água tá turva, por que que a água tá turva? Por que, gente, tem que ser trocada de três em três dias, porque a ração, ela é colorida. Eu tô dando aquele, é, aquele, aquele foco, né? E ela é colorida, então ela suja a água muito rápido. E aí, tem quatro dias que eu troquei, tô sem tempo, aí tô trocando de novo. Viu, tem que pegar com a colher e só sai de um em um, ó o tamanzinho. E tem mais um outro vidro desse aqui, que tá cheio de filhote, não posso colocar junto, porque senão os grandes comem os pequenos. Olha, eles são muito, ui, muito rápido, pulou na mesa. São muito rápidos, sabe, gente, ó. Aí, eu que tiver tudo prontinho, eu vou mostrar pra vocês. Aqui agora só tem dois machinhos pra mim tá tirando. Mas eles são muito espertos, muito rápidos, é difícil de conseguir. Isso é só pra quem tem paciência mesmo, mas é muito bom, sabe, pessoal? É uma terapia você estar criando peixinho. Olha, peguei, esse aqui, ui, pulou em cima do colo, já vai cair no lugar certo. Esse é rápido demais. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui. Olha, pessoal, esse aqui é machinho, ó. A cauda dele é vermelha e ele parece uma sereinha, tá vendo? Eu tava com 15, não, 16 aqui dentro do aquário, tá ali na tapoermas com a água e tava com 10 aqui dentro do vidro, que eu vou tá passando, vou tá colocando tudo junto agora, sabe, pessoal? E quando tem muito peixinho macho, tem que separar, porque senão, eles ficam correndo atrás desse peixinho o tempo todo e elas se estressam e acabam morrendo. Pra tirar meus arrombos, pra tirar daqui de dentro, é um sacrifício. Só resta um. Uh, consegui. Esse aqui também é machinho, ó. Tá vendo ele aí, pessoal? Ó, esse peixinho aqui também é machinho. Vou tá colocando aqui. Então, nesse vidro aqui, eu não vou devolver isso pra cá mais. Quando eu coloquei eles aqui, eles eram bem filhotes, bem bebê. Então, vou tá colocando aqui pra lavar esse vidro, né? Coloque ele aqui pra lavar, tirar essas pedras pra colocar no outro. Aí, pessoal, eu tenho um outro vidro desse, que tá cheio de peixinho. Lá tem 40, mas são bem filhotes. Então, o que que eu tenho que fazer? Eu vou ter que lavar o outro vidro e devolver. Eu vou lavar esse vidro, trocar água e pegar os outros e passar pra esse vidro. Porque são 40 filhotes. Se eu colocar os filhotes com os adultos, os adultos com os filhotinhos. É muito assim, melindroso os peixinhos. Então, pessoal, deixa eu falar aqui pra vocês. Eu já coloquei a água no aquário e já lavei as pedrinhas, ó, e devolvi aqui no aquário. Não vou colocar todas as pedras, porque morreu uns seis peixinhos engastarados nas pedras. Mas, amores, eu vou passar bem aqui a câmera pra vocês estarem vendo. Agora, eu vou passar todos os peixinhos da Tapo Hermes, né, aqui pro aquário, ó. Aí, ele vai com esse pouco de água. Porque se tirar o cheiro da água, eles também moram. São bem sensíveis mesmo. E aqui é a raçãozinha deles, né, ó. Eu falei pra vocês que ela é colorida e ela faz a água ficar turva. Vou tá colocando a ração um pouquinho, porque eu deixei eles sem comer até eu lavar o aquário. Porque senão, não consigo. Olha como que ficou. Tá dando pra ver, gente, meus peixinhos nadando? Eles sabem nadar pra lá, eles sabem nadar pra cá. Pessoal, esses de rabinho vermelho são os matinhos. As branquinhas são as femininas. Mas, meus amores, hoje, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. E quem gostou, deixa aí o seu gostei. Se inscreva no canal, compartilhe meus vídeos. E vem fazer parte aqui do meu cantinho, tá bom, meus amores? Tchau, tchau e até o próximo vídeo. Beijo. Fui. Olha, cria peixinho, gente. Isso é muito bom. Pra desestressar. Tchau, tchau. Fui.